Na grande Porto Alegre e temperaturas baixas em todo o estado, hoje pela manhã tinha menos 5 graus na fronteira, então o dia foi realmente de colocar um casaquinho, mas eu que não gosto de colocar casaco, hoje senti frio, tinha uma sensação de aquele frio penetrante, tinha um ventinho enjoado de manhã cedo, então hoje eu resolvi dar uma calibrada aqui para não passar frio. Alguém tomou um susto quando eu falei, saiu no BID o Pato, mas é o Pato rescindindo com o São Paulo. Como a gente fala tudo muito rapidinho e quer aproveitar a transição ali do Conexão para o Cadeira Cativa, falando tudo em forma de manchete, saiu pela metade, né? Então no BID a rescisão do Pato que pode ser jogador do Internacional. Outro que saiu no BID foi o Everton, jogador do Grêmio, ex-São Paulo, que também pode estrear contra o Vasco da Gama. E foi boa a cirurgia do Guerreiro, pelo que ouvi da reportagem, né? Sempre atenta de que o Guerreiro se saiu bem e é o que se espera, é um jogador veterano, né? É sempre uma coisa delicada, então sempre tem aquela expectativa, né? É um jogador que se entrega de corpo e alma para quem achava que o Guerreiro estava vindo para cá para encerrar a carreira, para apenas tomar algum dinheiro do Internacional. Olha, se mostrou um grande profissional e até o Rodrigo Caetano tem dito, né? Eu disse que era um cara diferenciado. Ele é um cara diferenciado. Algumas vezes bateu boca dentro de campo, fez beicinho e tal, e parecia que não estava mais tão afim. Não, mas foram momentos, assim, bem distintos, né? Agora no Campeonato Brasileiro, três jogos, três gols, uma assistência, né? Então, Paolo Guerreiro vai fazer falta, mas a cirurgia foi boa. Em contrapartida, o Inter que se antecipou e tinha contratado uma alternativa ao Guerreiro em função das convocações, lesões, cartões, vai fazer estrear, muito provavelmente, o Yuri Alberto. Até porque o Pottker tomou aquele cartão amarelo besta, vermelho besta, né? E não vai jogar. Em princípio, Thiago Galhardo e Yuri Alberto farão o ataque do Internacional. Na zaga, Zé Gabriel vai se mantendo titular até que Lucas Ribeiro possa estrear, porque parece mesmo que o Moledo vai ser moeda de troca, que é uma modalidade que o Internacional pode experimentar mais uma vez. E o que se especula é que Danilo Fernandes, Moledo e até mesmo o Pottker, que são três jogadores de bom nome, tem nome, né? Se estão jogando ou não, são outros 500, mas que o Inter poderia utilizar em alguma possível troca. No Grêmio, o Grêmio vai jogar contra o Vasco da Gama com um time misto, mas um misto quente. A defesa do Grêmio, por exemplo, é quase toda ela titular, até por força das circunstâncias. O Orejuela está suspenso no campeonato estadual, porque brigou com o Patrick, do Internacional, vai jogar na lateral. O Kahneman levou o terceiro cartão amarelo, vai jogar contra o Vasco da Gama. E também na esquerda, por não ter outro lateral, deve jogar o titular, que é o Cortes. Então, o Grêmio vai com uma defesa quase titular e do meio para frente um time mesclado, podendo aparecer Robinho, Everton, Thiago Neves, Darlan, Lucas Silva, né? Vai ser um time reserva, mas sem grandes improvisações. O Vasco da Gama está surpreendendo, tem 100% de aproveitamento. Ganhou agora, recentemente, do Ceará por 3 a 0, lá em Fortaleza. E o Atlético Mineiro era até então, junto com o Internacional, líder do campeonato, por critérios agora o Vasco e até por ter um jogo a menos, é o atual líder da competição. O Atlético tem o mesmo número de pontos que o Internacional, 9 pontos, perde nos critérios, mas está ali, junto com o Vasco da Gama e o Colorado na liderança. Então, teremos dois grandes jogos no final de semana. Inter e Galo aqui, Grêmio e Vasco da Gama no Rio. O Vasco e Grêmio no Rio de Janeiro no domingo, à tarde e noite, né? E aqui, em Porto Alegre, amanhã, Internacional e Atlético, às 19 horas. Sem público, esse seria um jogo para 50 mil espectadores. E às 16 horas de domingo, a decisão da Champions, onde o Bayern tem algum favoritismo ou não contra o PSG. Doutor Elvio Henrickson, o senhor vai bem? Muito bem, boa noite a todos. Pegou tranqueira também, não? Muita tranqueira, salvo pela 448, né? Porque a 116 e a saída de Porto Alegre, muito trancado, né? Mas preocupa, REC, essa questão da sequência de jogos, né? Ver que logo ali adiante, quando a Libertadores começar, na quarta-feira, 16, Universidade Católica e Grêmio. E olha a sequência, Grêmio e Palmeiras, na sequência do Brasileiro, Grenal para Libertadores, do Beira-Rio, na sequência, 23 de setembro, Atlético Mineiro e Grêmio no Brasileirão, depois volta a Libertadores e Grêmio, Universidade Católica, e depois volta o Brasileirão com o Grenal. Ninguém tem beleza. O Grêmio tem dois jogos a mais, que é o gauchão, né? E ainda vai ter dois jogos que, possivelmente, o Grêmio não vai participar. Daí eu pergunto, como não priorizar? Agora, se falar que vão botar misto quente ou todo reserva, todo time reserva, eu sou contra. Agora, não tem como não priorizar numa escalada de jogos que não vai dar conta. Isso que a gente não botou a Copa do Brasil ainda, nessa sequência. Ah, sim. Tem. E tem. Mas eu sorteio já, semana que vem, sem eu forter. Então, assim, se para outros anos a gente consegue discutir a questão da priorização, eu entendo que para esse ano, e ainda mais, nós temos que considerar o longo tempo de parada, que colocar o jogador a jogar jogos em alto rendimento a cada três, quatro dias, ele é muito complicado, né? Então, eu penso que, para esse ano, a questão da priorização é uma questão quase que obrigatória. Não é uma questão de decisão, né? Porque se colocar em todos os jogos, todo time titular, eu acho que não aguento. Não sei. Existe essa discussão, né, na parte física, né, tanto dos médicos e fisiatras, né? Mas me parece, né, eu não sou dessa área, mas pelo que eu tenho visto, me parece que os jogadores não aguentariam. O senhor vai bem, doutor? Tudo bem. Também pegou tranqueira? Prazer em revê-lo, peguei, saí do consultório às 18h10 e fui chegar há pouco, né? É, tive a oportunidade de telefonar avisando que poderia me atrasar, mas foi tudo tranquilo. Doutor Eduardo Rausen, o senhor também está preocupado com essa sequência aí? Na realidade, o internacional não tem mais lugar ao chão, né? Então, a preocupação agora fica em função do Campeonato Brasileiro da Libertadores. Eu acredito que o Kudê já se deu conta disso, né, que tem feito um rodízio na equipe, né? Inclusive, pro meu gosto, a nossa equipe que ganhou de 3x0 do Atlético Goianiense, até conversando com os amigos, eu disse, olha, acho que nós vamos perder o jogo. Eu não escalaria esse time. E depois, no final, eu entendi por que que ele escalou essa equipe, né? A ideia lá no Internacional é fazer o revezamento, né, nos jogos do Brasileirão até iniciar a Libertadores. E aí, a Libertadores time todo, titular, e um que outro jogo do Campeonato Brasileiro provavelmente vai se fazer o revezamento, né? Tu falaste anteriormente que foi operado o Guerreiro, né? A cirurgia dele foi muito bem, ele teve uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior. O joelho diferente... O que é ruptura parcial? Parcial, algumas fibras ainda ficam não rompidas, né? Então, isso chama-se ruptura parcial. Tá, mas isso significa o quê? Em termos de tempo, em termos de... Não muda nada em termos de tempo. O tratamento cirúrgico é o mesmo, né? Se faz... Se pode fazer uma cirurgia com um ligamento sintético, que não é do próprio atleta, e sim é sintético. E, geralmente, se faz do tendão, né? Da musculatura, é o que ele fez, né? Ele fez um enxerto do tendão da musculatura da perna, né? Usando tecido natural, né? Tecido natural, ou seja, um enxerto homólogo, da própria pessoa, né? Então, geralmente, o enxerto homólogo, ele leva aí cinco, seis meses até voltar. É um atleta que é um atleta, né? O Guerreiro é muito focado nos treinamentos. Tinha a opção de ele poder operar lá nos Estados Unidos, com o cirurgião que fez o joelho contralateral, e ele optou em fazer em Porto Alegre, porque aqui nós temos grandes profissionais, né? E agora é a imobilização, três semanas, depois começa a fisioterapia lentamente, e deve voltar em março, né? É um atleta que hoje tem 36 anos, vai voltar a jogar com 37 anos. Eu acho que essa parada da pandemia e esse muito treinamento, né? Se deu muita carga, e ele é um jogador que tem que estar em alto nível para estar muito bem, né? Voltou muito bem. O senhor quer culpar o Marquesan por causa da lesão do... Na realidade, eu não gostaria de falar desse assunto. Já deu muita polêmica, né? Pois é, mas... No meu entendimento, já havia um acerto anterior, né? Com o presidente da federação, que é gremista, com o prefeito, que é gremista. Mas, enfim, isso é uma coisa que já passou, né? Eu não teria jogado, né? Onde foram os jogos, no Internacional. Eu esperaria duas semanas para jogar no Beira Rio, né? Porque o nosso estádio, o gramado é fantástico, né? Infelizmente, tivemos que jogar em Caxias, né? Mas isso é passado, né? Agora, somos Caxias desde criancinha, né? E vamos ver o que vai dar o resultado. O senhor acha que vale a pena ser cá? Ou é jogo jogado? Na realidade, assim, me parece que o Grêmio está querendo vir com o time principal, então, o Ruralito deve estar sendo bem valorizado, né? É o único título do ano, né? É o único título possível do ano, né? Eu acho que ambos, Inter e Grêmio, têm chance na Libertadores. Não, não, mas é que atravessa o ano. Ah, não, atravessa o ano, sim. É o único que se disputa, com certeza, né? Nem a Copa do Brasil vai terminar esse ano? Não, não termina a Copa do Brasil, não termina a Libertadores, não termina a Brasileiro. Ou seja, a única possibilidade de do ano, o ano, dizer que se conquistou um título é nos estaduais. Então, essa é uma outra discussão. Ah, o gauchão não importa, para esse ano importa muito. Eu acho que importa. Esse ano é um ano diferente, porque é o único que se pode conquistar, né? Então, é evidente que o Grêmio vai priorizar e vai priorizar muito. Agora, no caso do Guerreiro, eu não sou médico, mas eu tenho quatro cirurgias dessas. Aí, já aprendi um pouco na pele. Você era metido a boleiro também? Olha, eu joguei, né? Joguei em todos, desde o colégio até a faculdade. Eu sempre fui nas seleções, tanto de colégio como da URGS. Nós fomos na parte final ali. Eu tenho o joelho bichado, então. Eu tenho quatro cirurgias de ligamento. Quatro, tá? Então, já aprendi... PhD em ligamento. Eu já aprendi alguma coisa na pele, né? Do lado de cá. Não, eu joguei... Eu joguei na... O Enxeta tem a Semana Enxetana. Semana Enxetana é uma semana só de jogos. Em outubro, né? Que é em outubro, tá? Essa semana é só jogos. A gente se inscreve nas modalidades e joga. Sempre joguei na seleção da turma. Depois, na seleção do colégio, do Enxeta. Nós somos campeões em cima do Rosário, tá? Futebol de campo, eu tô falando. Futebol de campo. Na URGS, quando entrei na URGS, além da seleção do direito, nós somos dois anos campeões. Um em cima da educação física, que tinha um preparo físico muito melhor que nós, porque... Sempre tem bons times na educação física. Parte do trabalho deles era a preparação física. Ganhamos deles, com menos preparo. E ganhamos da faculdade de medicina, também, no outro ano. E depois, na etapa final, eu fui para a seleção das universidades federais. Eu era o número cinco. Volante, hein? Isso de campo. Dinho, dinho. Isso de campo. De campo. Falando em futebol aí de salão, joguei no Terezópolis. Tá? Disputei um cidadino que teve aí. No tempo do Paulete. Disputei praiano. Também cheguei a disputar lá por Torres. Lá, ali, a gente não foi... Como o Flávio França, né? Não foi muito longe, porque era um time que se reunia, assim, do verão pra jogar, né? Mas sempre joguei. E nesse histórico todo aí, eu tive quatro cirurgias. Me parece que o Guerreiro, tá? Pelo jeito que ele caiu, assim... Teve o Michuê do Grêmio. Ele rompeu o ligamento, fazendo aquecimento, correndo atrás do gol. Sim. Então, a ruptura do ligamento, ela pode acontecer de várias formas. Parece que o Guerreiro, ele, ao cair, ele caiu mal. Não foi a questão do excesso de carga ali, especificamente, né? Mas é complicado. Apesar de ter evoluído, a questão dos sintéticos, ao que eu sei, rebentaram todos. Sim. Eu não sei se... Da cirurgia que tu fizesse, qual foi a que levou mais tempo pra tu voltar? Foi a primeira, mais antiga do tempo, que tirava o joelho da gente, jogava o todo pro lado e mexiam em todo o joelho, todo aberto. Hoje não. Tudo é artroscopia, né? É, hoje tem artroscopia aqui, né? Que é muito menos invasiva, né? Mas é igual, nós estamos falando de seis, sete meses pra voltar e mais três meses pra se recuperar. São nove meses. Eu acho que o Guerreiro deve voltar o quê? Abril, maio? Março, abril. É, antes disso, pelo que eu tenho visto, né? E justamente os ligamentos artificiais, eles foram criados pra antecipar a questão da volta, porque o ligamento, ele é uma região pouco vascularizada. Então, por passar muito pouco sangue, ser pouco vascularizado, o tempo de recuperação... O doutor sabe tudo. Dela, ele é muito menor. Não, eu já sofri na pele isso. Daqui a pouco o doutor Eduardo Raul, você vai dar uma aula de direito. Pois é. Não me perdi, né? Então, eles inventaram o artificial. Eu tive um artificial. Tivesse, mas rompeu. Rebentou, jogando uma partida de tênis, ele rebentou e a informação que dera é que pouco se usa, porque essa tentativa de antecipação depois custa uma outra cirurgia. Sim. Porque quase todos eles, eles rebentaram. Eles rompem, né? Então, por isso que o correto é usar mesmo o tecido. Não inventaram nada, né, doutor? Ainda não. Em termos de durabilidade e funcionabilidade do que o tecido natural. Bom, vocês acham mesmo que o Vasco da Gama é fogo de palha? De repente já tomam uma chinelada do Grêmio, agora perder para o time misto do Grêmio aí já cai na real, né? Ultimamente o Vasco tem figurado aí do décimo para trás, né? Décimo quinto, décimo sexto. Eu acho que é fogo de palha. Eu acho que sim. Apesar que a nova direção que está lá está querendo reestruturar o clube, né? Mas eu não vejo o Vasco como um dos cinco, né? Não colocaria um cinco, né? Acho que, como dizia o doutor Luiz César, acho que ele está indo para a segunda página, viu? Em seguida, o Grêmio parece que amanhã vai com... Se o domingo vai com o time misto, né? Hoje o Grêmio é uma equipe temível, viu? Eu acho que o Grêmio está muito bem treinado pelo Renato e aqui eu quero saudar, né? Que não é só corneta também, o Grêmio está sendo muito bem treinado. 17 e 18 foi muito bem, né? Não sei se ainda tem essa coisa da repetitividade da equipe, enfim, que o Renato tem se mantido, deve ser realmente por isso. O time do Grêmio hoje joga por música, né? O meio de campo do Grêmio está muito bem. Então, a chance de o Grêmio reverter o resultado que já estão dando, os cariocas como vitória, eu acho que o Grêmio tem uma possibilidade. E, infelizmente, amanhã, né? Nós temos um Beira Rio que está com um gramado fantástico, né? Passei hoje de manhã lá no estádio, já está tudo preparado, só que não vai ter público, né? Isso é muito ruim, né? Porque o clube deixa de faturar, né? Com essa pandemia... Vocês acham que teríamos público esse ano, hein? Olha, só para não perder o gancho, né? Eu concordo com o que está se vendo em relação ao Grêmio, né? Porque muito bem armado, muito bem estruturado. A questão do jogo do Corinthians, apesar de não ver o resultado, né? Se vê uma capacidade de toque de bola, né? Faltou a questão de mais sorte ali na conclusão. Os dois grenais também mostraram isso. Eu tinha receio e falei aí na rádio, aqui no programa, a questão de preparação física, né? Eu tinha receio de um conjunto estar com uma preparação física muito superior à outra. Não sei de qual lado, porque a gente não acompanha esses trabalhos que foram feitos em casa, né? Mas a verdade é que essa qualidade, esse conjunto, ela se manteve, né? E a partida contra o Corinthians, ela mostra muito bem isso. O resultado não, mas o desempenho ali do time, né? Quanto à questão de público nos estádios, eu acho que vai depender muito da questão evolutiva da vacina. E o remédio pouco está se falando, da questão da droga, né? Que seja eficaz, mas vai que um laboratório desse aprova. A gente sabe que isso é uma corrida, né? São grandes laboratórios, multinacionais, cada qual querendo chegar primeiro nessa corrida para faturar bilhões, né? A questão financeira pega muito e aí o investimento da iniciativa privada, ele é muito forte, né? Então, a gente tem um acompanhamento em notícia mais das vacinas e não tem tanto das drogas. Mas pode chegar uma droga que se faça eficaz, né? Então, eu acho muito. Eu tenho visto na Europa, né? Tenho visto as legislações ali da Itália, principalmente, Portugal, Espanha, alguma coisa da Inglaterra. A priori, o calendário deles é para a volta no ano que vem. A priori, né? Aqui no Brasil, se nós utilizarmos a ideia que o Rio de Janeiro teve de fazer um... Permitir com uma redução ali de um terço, né? Como volta nas escolas se discute, né? O Uruguai já voltou com o rodízio às escolas, né? Não sei. Eu acho que vai depender muito do quadro evolutivo, como é que vai estar a ocupação de leitos, taxa de transmissão e a questão das vacinas, né? Porque o que a gente não pode permitir é uma aglomeração de graça, né? A gente tem que separar as coisas. Uma coisa é o distanciamento total, isolamento total social e não permitir nada, né? E aí a gente ocasionar um prejuízo econômico que vai afetar depois na saúde, por outro lado, né? E vai afetar também na saúde mental, porque a gente não... Quando fala em saúde, não é só a física, né? A questão da saúde mental agora, ela vem muito, né? Agora, aquilo... Que tem de gente doente, né? Aquilo que se permitir um distanciamento controlado com segurança, não sei, quem sabe o protocolo possa indicar que os torcedores possam ir bem distanciado ao estádio, com horário... O quarto do estádio, quem sabe? O terço do estádio, com horário de entrada em separado, que não gere uma aglomeração, uma fila. Você vai ter que chegar 30 minutos antes, você é 5, você é 10, quer dizer, com blocos, não sei. Eu acho que tudo é possível. É, eu não acredito em retorno esse ano, né? Nós temos acompanhado a Europa e tudo começou na Europa e depois a gente deu segmento, protocolos, enfim, uma série de coisas. E a gente viu que no verão europeu houve um recrudescimento em todos os países e agora já tem 17 mil novos casos na Espanha, né? Provavelmente são aqueles turistas, né? Que migraram para lá, mas eu não acredito, assim, talvez seja até a segunda ou terceira onda já na Europa, né? Então, eu acho que aqui vai se repetir também. Nós tivemos o pico máximo... Que loucura isso! Nós tivemos o pico máximo no Rio Grande do Sul na semana passada. Agora já tem redução de 18% a 20% das capacidades das UTIs, ou seja, estão esvaziando as UTIs. Teve um grupo de empreendedores em Porto Alegre que fez um hospital de campanha no Hospital Divina Providência. Esse hospital não foi utilizado, né? Os contêineres estão lá, ficou muito bacana a estrutura e é mais um hospital que veio para fazer suporte ao Hospital Divina Providência, que hoje ele é mantido pelo Hospital Mãe de Deus, né? Desculpa, pelo Mãe de Deus, é que lá é o Hospital Independência, né? Desculpa. O Hospital Independência, esse hospital de campanha, é o lado desse hospital. Então, quem coordena hoje o Hospital Independência é o Hospital Divina Providência, são as irmãs do Divina Providência. Esse hospital está vazio, né? E foi esse grupo empreendedor que construiu. Aqui em Canoas, no Hospital da Ubra, o prefeito, junto com o doutor Marciaro Guerra, reservaram 200 leitos de campanha. Esses leitos foram utilizados e agora não mais, estão vazios esses leitos. Então, eu acho que a tendência é recrudescerem os casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. E eu acho muito difícil voltar aí com os jogos com capacidade total, ou um terço, talvez, do estádio. Só por curiosidade, os jogos da Copa do Brasil, antes que entrem os grandes que estão jogando a Taça Libertadores da América. Porque a gente perde um pouco o fio da meada, né? Tem que botar o óculos aqui, porque senão é uma coisa complica. América, aqui, ó, Afogados e Ponte Preta. No primeiro jogo foi 3 a 0 para a Ponte Preta. Então, aí vai passar a Ponte Preta, que pode ir para o enfrentamento com o Grêmio Internacional. América, Mineiro e Ferroviária. No primeiro jogo foi 0 a 0, está em aberto o confronto. Até porque o jogo é em Minas Gerais, mas a Ferroviária pode surpreender. O Fluminense e Figueirense. No primeiro jogo deu Figueirense 1 a 0. Então, também está em aberto. Agora o jogo é no Rio de Janeiro. Esses jogos são terça-feira. Tem Juventude e Atlético Goianiense também, né? Tem. Agora eu vou chegar lá. CRB e Cruzeiro. Primeiro jogo foi CRB 2 a 0. Então, o jogo foi em Belo Horizonte. Cruzeiro tomou 2 a 0 em casa, né? E agora joga fora de casa. Então, a tendência é que dê CRB. Porque são dois times de CRB. Cruzeiro está aí tentando se estabelecer na principal disputa, que é a CRB, tentando voltar para a Série A. América de Natal e Juventude 1 a 1. Está em aberto. O jogo agora é lá em Natal. Paraná e Botafogo. O Botafogo ganhou a primeira de 1 a 0. Só que agora o jogo é no Paraná. Também está em aberto. Vitória e Ceará. O Ceará ganhou a primeira por 1 a 0. Agora o jogo é em Salvador. Goiás e Vasco. O Goiás ganhou de 1 a 0. E agora joga em casa. A tendência é que dê Goiás. Apesar que o Vasco agora é outro time. Inclusive, nessa época, era treinado pelo Abelão esse jogo. O Vasco ainda era treinado pelo Abelão. No jogo de Ida Brusque e Brasil de Pelotas, o Brusque ganhou de 1 a 0. E agora joga em casa. Então, a tendência é que dê Brusque. E São José e Atlético Goianense. O Atlético Goianense ganhou de 2 a 0. O jogo agora é no campo do São José. Então, vamos ver. O senhor falou aí em Juventude América de Natal. Esse jogo aí está em aberto também. Foi 1 a 1 o primeiro jogo. A Juventude pode ganhar, mesmo que seja lá em Natal. O assunto é Alexandre Pato. O senhor contrataria? Sabe que é um grande jogador. Meu entendimento é que onde ele mais jogou foi no Internacional. Teve alguns lampejos no Milan. No São Paulo, vinha fazendo um que o outro gol. Eu acho um atleta muito caro. Tem que saber qual é o pato que vem. Se é o pato que passou pelo Internacional e o dos lampejos no Milan. Ou se é o pato que está rico. E tem que ver se ele realmente quer jogar. Sabe que quando eu fui diretor de futebol, lá em 2013, nós tivemos uma rodada no Maracanã. O Internacional jogava no domingo. E no sábado, nós fomos assistir um jogo, Corinthians e Flamengo. E aí, eu e o Newton Drummond, chumbinhos, fomos no intervalo, ou melhor, depois do jogo no vestiário, conversar com o Tite e com o Pato. E aí, o Pato me confidenciou. Doutor, eu disse, e aí, meu? Quando é que vamos para lá e tal? Eu disse, olha, doutor, no Internacional eu jogo até de graça. Claro que ele é muito fechado com o Internacional, identificado com o Internacional, adentrou no Internacional na base, no infantil. De graça é 500 mil, né, doutor? Com 10 anos ele entrou, né? Então, assim, ó, de graça é relógio, né, que trabalha. Enfim, mas ele realmente é fechado com o Internacional. Se for o Pato, aquele que jogou no Internacional, eu o contrataria. De outra forma, pode ficar em São Paulo. Pois é. E sabe que o Pato, ele sempre foi um bom vivã, né? E agora ele está apaixonado pela Rebeca, que é a esposa dele, que grava todos os dias aí em São Paulo. Pode ver as publicações do Pato sempre falando na Rebeca, as publicações da Rebeca falando no Pato, né? Ele vai vir com a cabeça voltada para o futebol. Será que a Rebeca vai fazer a ponte aérea? É, mas aí de vez em quando, né? Porque ela tem... Eu não sei se o programa dela é diário, eu não acompanho bem isso. Eu sei que ela grava todos os dias. Eu tenho a convicção sobre isso aí, é uma questão conceitual, né? Como adversário, o senhor gostaria que viesse o Pato? Olha... Ou tanto faz? Não, eu acho que como a... Vou ser bem sincero. Eu falei isso para o Guerreiro, falei isso para a questão Diego Souza lá do Grêmio, para não falar de um lado e do outro, falar dos dois lados. Essa questão é a questão Thiago Neves, né? Então, a gente... Isso vale para os dois lados, é uma questão conceitual, né? O jogador, ele jogou e há quanto tempo faz que ele não joga mais? O que ele fez no São Paulo? Qual é o rendimento dele no São Paulo? E aí tem a questão também, será que não é um jogador que está com a vida feita, que vem aí para ganhar o salário e completar um término de carreira? Então, as pessoas ficam perguntando, ah, que Pato pode estar vindo, né? Assim como que Diego Souza poderia estar vindo, deu certo? Se machucou agora, mas deu certo. Agora, já o Thiago Neves até agora não deu, né? O Guerreiro podia não ter dado certo, acho que deu certo. Não marcou gol o Grenal, mas... Também tem outras questões em cima disso, quer dizer, no geral, ele teve um ótimo desempenho, o Guerreiro, né? Mas tem outros jogadores também que vieram e não deu certo, né? O Internacional pode fazer uma lista disso, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que a probabilidade de não dar certo, ela é muito maior. Se fosse para um risco baixo do clube, do ponto de vista financeiro, bom, você vai ganhar baixo. Se for campeão, bom, aí eu tiro o dinheiro do bolso. Mas com salário baixo, não é 500 mil. 500 mil é um salário baixo. Pode ser para a Europa, para o Brasil, não, né? Então, se fosse para um risco muito baixo, do ponto de vista financeiro, eu acho que se poderia arriscar. Agora, por um salário de 500 mil reais, eu considero que a maior probabilidade, nós estamos falando de probabilidade, pode dar certo, pode não dar. Aí, depois, alguém me diz, ah, não, mas deu certo, eu disse que o jogador não ia jogar. Não, o jogador pode vir a dar certo, né? Mas a probabilidade de não dar certo, ela é muito maior do que dar certo. Então, que venha, né? Que venha. Se o investimento for isso, eu sou da opinião, e aí eu fecho com o cacalo em cima disso. Eu acho que tem que empilhar a centroavante, tá? Empilhar a centroavante a preço de ouro? Não. Pega os guris da base, mais os guris da captação, né? Que é aquela base já no final dos outros times, ou o jogador começando nos outros times, e mais jogadores da segunda divisão. Não, o cacalo empilhava centroavante ruim, inclusive. Marcos Paulo, Maurício Cartucheira. Não, o Jardel era ruim. Mas ele trouxe o ruim do Vasco, o Jardel e do Vasco. O Jardel era o terceiro centroavante, quando saía do banco, era vaiado, lá no Vasco. Jardel, ele contratou junto com o presidente Fábio Costa. Quando ele contratou sozinho, ele contratou o Maurício Cartucheira, o Marcos Paulo, o Magrão Reserva do Fluminense, ele contratou uns. Ele até queria brinca comigo, né? Sim, mas alguns deram certo. Eu tinha uma listinha de lateral direito e centroavante que ele contratou. Mas alguns deram certo, o Jardel. Não, o outro que gostava de empilhar centroavante, Fernando Carvalho. Fernando Carvalho contratou Edu, Kleber, Ilan, Allan Kardec, Luiz Carlos, aquele grandalhão lá do Ceará. Está pagando o dinheiro da trabalhista até agora. Mas esse não é o vestibular com a gurizada. Isso aí é empilhar pagando. A moeda da época é diferente. Eu estou falando em empilhar com investimento baixo. Faz o rodízio... Se é para brigar, vamos brigar com o dirigente grande. É com o Cacalo e com o Fernando Carvalho. Dá para o dirigente coitado aí, não. Esses aí ficam dois, três meses, né? Está aí. É, não. Esses aí nem merecem apanhar. Mas só para pontuar a diferença de empilhar pagando caro, e aí tu tem a questão financeira lá do clube, ou empilhar numa situação baixo custo para tirar dali um. Então, paga caro um e empilha barato o outro, que vai sair o outro, certamente. E até quando contratou um bom centroavante, o Cacalo deu azar. Porque hoje, ele é um técnico rigoroso e era um irresponsável como jogador, um centroavante Guilherme. Ah, o Guilherme? Maculha? Não, não. Não, Maculha se criou no Grêmio e teve problemas de lesão. Era um bom centroavante também. O Guilherme, atacante, que está no interior de São Paulo. Em 97, foi pular o muro e se machucou. É, mas teve um desempenho razoável. Sim, sim. Não, um grande jogador. Um grande jogador. Mas o Rec... Acabou vestindo a amarelinha. Sim. Era bom jogador. O que preocupa também nessa questão de calendário e volta do futebol, tá? É a mesma relação CBF e federações estaduais, tá? A relação Comebol com os países, né? O que passou a CBF com os estaduais para liberarem os estaduais, né? Agora a Comebol vai passar, está passando com outros países. Ainda faltam quatro países para liberar, tá? Argentina, Peru, o Chile liberou a federação, mas ainda tem as autoridades sanitárias. O Chile voltou agora. Acho que é Colônia. E Uruguai. Uruguai. Uruguai, tá? Destes aí... Mas a Argentina e o Uruguai são dois privilegiados até nessa comparação com os outros. Mas a Argentina agora piorou muito essa semana. Pois é. É um azar, porque bem na hora da volta da competição... E aí a gente tem... Tá, mas o senhor acredita nessa ameaça, o senhor que acompanha tudo isso, da Comebol, da WO, de quem não for a campo, mesmo tendo pandemia? É que assim, a gente tem que contextualizar e se colocar cada um... Tem que se colocar de um lado e se colocar do outro, né? Bom, o que a Comebol, ela organiza, fiscaliza e executa? É uma competição sul-americana, nível sul-americano. Então, ela não pode pegar e deixar de organizar a competição, tá? Porque um país não aceitou. É a mesma coisa que a CBF trancar o brasileiro, porque o Rio Grande do Sul aqui não vai abrir... Ela não vai trancar, ela vai dizer, vai para Santa Catarina jogar. Sim. Então, no regramento, no protocolo, como a Ebol já disse, indique o local, o estádio e o país onde você vai jogar, já abrindo a brecha. Por isso é que o Penharol advogou ontem... E a Forlã... Que jogaria no Beira-Rio, acaso não possa jogar no Uruguai. O Uruguai, ele tem uma situação interna privilegiadíssima. Baixíssimos níveis, se beneficia da baixa densidade de população em 98% do território, mas não é o caso de Montevideo, que é do tamanho de Porto Alegre, que tem um ano e meio. Aí, como chegou depois lá, eles se fecharam antes. E são muito rigorosos. Agora, por exemplo, Uruguai, fronteiras todas fechadas, estrangeiro não entra. Quem for admitido para entrar, só em situações excepcionais, autorizados pelo Ministério correspondente. Quarentena, dependendo da quarentena, 7 a 14 dias. Então, por exemplo, se o Penharol vem jogar no Brasil, a regra de hoje exigiria uma quarentena na volta, já não pode jogar, disputar o torneio abertura, que está na quarta rodada ainda, da quarta para a quinta rodada. Então, eu digo que o mesmo problema que a CBF passou com os estados, e não tem outra alternativa, que tem que botar a data. A data tal vai iniciar, se você não pode jogar no seu país, você vai se deslocar para outro. Assim como a CBF também teve que colocar a data, isso nós dissemos lá em abril. Olha, o que vai acontecer para o Brasileirão? A CBF vai fixar uma data. E se os estados não puderem liberar naquela oportunidade, os times vão ter que jogar em outro. Tanto é que o Grêmio e o Inter ventilaram a possibilidade de jogar em Criciúma. Então, é isso que agora o Penharol está jogando ali para a imprensa e pressão. Bom, se não posso jogar aqui, vou jogar no Beira-Rio. Então, a informação que eu tenho é que o Beira-Rio e a Arena foram já indicados como plano B, caso os seus estados, estados aqui falando países, caso os seus países não liberem. O Uruguai tem um protocolo muito rígido. O estrangeiro entra lá na exceção da exceção, eles te ligam todo dia para saber se você tem sintoma. Você tem que declarar uma situação de roteiro. Você não pode ir a qualquer lugar, você entrou para ir para lá e estão monitorando. Os caminhões que entram no Uruguai, só com GPS monitorado via sistema. Então, eles estão muito rígidos. E aí eu vejo que para o futebol funcionar, para admitir um time chegando lá para o voo fretado, joga e volta, eles vão ter que se dobrar, eles vão ter que admitir um outro protocolo. Senão, dentro do protocolo atual, não tem condição. Então, eu vejo que, eu acho que eles vão acabar se sensibilizando e abrindo a exceção em cima da teoria do distanciamento controlado. Porque o decreto que o Uruguai baixou lá desde junho, ele permite exceções para sair do isolamento social e ir para o distanciamento controlado. E alguém pode perguntar, ah, mas como é que então o torneio abertura está ocorrendo, né? E a Libertadores não pode ocorrer. Muito simples a resposta. Torneio abertura são jogadores que já estavam lá, todos internamente. Então, o risco internamente dele, né? Agora, admitir delegações de outros países chegando é trazer riscos desses outros países, né? E aí, tem países que têm índices não muito bons, e nós aqui somos, o Brasil é um deles, né? E que é muito rechaçado na questão de ir para a exceção. E há que se respeitar, né? Não adianta o cara dizer assim, ah, mas que rejeição não tem nada a ver. Agora é uma pandemia, não é uma coisinha, não é um sarampo, não é um... Não, não, é... É muito sério. É muito sério. E aí, como é que vai contestar uma decisão dessa? Não tem. E os argentinos ameaçam, mas eu acho que o VO é se ele não indicar um... Vamos supor... Uma sede. Que foi dada a oportunidade para o Penharol jogar no Beira-Rio, como saiu em vários periódicos, né? Vários jornais ontem, né? E ele não venha. Bom, aí sim, ele tem que ganhar o pior. Aí sim, porque ele não pôde usar da sua possibilidade. E ele está subsidiando um pouco o custo a Comebol. Agora tem uma coisa, né? O protocolo de retorno de quem sai do país, exemplificando o Uruguai, que eu conheço a legislação também, né? Casualmente conheço bem a legislação, né? O senhor é doble chapa? Ainda não, todavia não. Quase, né? Mas eu consigo trabalhar nas exceções do decreto com autorização especial. Quem é doble chapa não precisa, mas uma delegação voltando por Uruguai não interessa que é doble chapa, porque eles estão sabendo onde é que ele foi. Estão sendo rastreados. Estão sendo rastreados. E aí eu digo, tá, o Penharol quer jogar no Beira Rio. Tá, mas se eles não mudarem o protocolo lá, ele tem que ficar 14 dias em quarentena na volta e não pode disputar três ou quatro rodadas do Abertura. E aí como é que fica? Muito bem, né? Por isso que eu digo, os países vão ter que ceder ao protocolo. Vai ser um apertume esse final de ano. Mas vão ter jogos antes do Natal e antes do Ano Novo, decisivos da Copa do Brasil. Vai ser uma mistureba isso aí. A Copa do Brasil termina no início de janeiro. Estava me fortalecendo aqui o Maurício Freitas. E o seu Sérgio Rocha, que está nos assistindo, pai do Nando Rocha, que está morando lá na Espanha. Não, ele mora em Portugal, né? Mas ele está em Sevilha, né? Ele está em Sevilha e estão comemorando lá, mantendo o distanciamento. Mesmo? Que coisa. É uma comemoração educada. E é Hexa, né? Se não me engano, é Hexa ou Sevilha, né? Quando aqui... Ganhou da Inter de Milão por 3x2, jogo complicado. É por internet a comemoração? Como é que é? Não, lá, lá nas ruas, mantendo o distanciamento. Que interessante. Sem aglomeração. Quando eu estive aqui... A polícia está agindo. Quando eu estive aqui em março, nós tínhamos 5 óbitos. Estava tudo fechado, né? Hoje tem 572 em Porto Alegre. E a gente continua fechado, né? Então, o lockdown horizontal aqui ocorreu, né? E o Nando Rocha, quando eu vi no programa, ele entrou. Entrou de lá. Não sei se tu lembra. Se tu entrevistava. Ah, sim, sim, sim. Apavorado. Apavorado, assustado. Bah, me lembro do Diogo Rimos. O Diogo Rimos também. Os correspondentes meus pelo mundo inteiro, né? Todo mundo aqui, ó, passava uma coisa. O Larrizinho, nos Estados Unidos. O Larri, o Larri. O Pá? O Larri, o Larri nasceu de novo, né? Saiu 20 minutos antes do prédio. Não, essa é a primeira que ele nasceu de novo agora. Ele pegou a pandemia lá no auge. Sim, 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 mas o World Trade Center, né? Ele estava lá, né? Sim, sim, sim. Intervistei ele, se eu não me lembro se eu entrevistei ele no mesmo dia da cobertura do nosso exame ou no dia seguinte. Ele contando e chorando. Que coisa. E os pais ainda eram vivos, né? Perdeu os pais agora recentemente. Eu tive um... Eu tive depois do... Eu fiz uma imersão de inglês lá em Nova York antes e depois do World Trade Center, né? E aí me encontrei várias vezes com o Larri lá, né? E ele não tinha a menor noção de que o prédio podia cair, que iria acontecer aquilo, né? Ninguém tinha, né? Não. Ele diz, bah, vai ser um... Não vai render o dia, tá? Trancou e tal. Saiu. Resolveu sair 20 minutos depois, o prédio caiu. É. Ele é o único sobrevivente da empresa dele, porque o resto tudo estava lá. Estava dentro. Da empresa dele. Imagina. Uma carga emocional que ele vai carregar para o resto da vida. Aquelas empresas de... Eu não sei como é que se chama. São gente que aplica o dinheiro dos outros, investidores, né? É um nome inglês lá que eles dão para aquilo, né? E Larri nasceu duas vezes, né? De novo, né? É um baita cara. Um grande amigo, um baita cara. E o irmão dele, o Marcelo, está no Paraguai. Vive hoje no Paraguai. É um dos melhores jogadores de futebol de salão, né? Ele, o Cocão, o Pauletti. Barata no Morro. O próprio Naras, né? O Marquinho Naras, né? O Marquinho Naras jogava muito. Leia-se, Yesa Veículos. É, isso, é. Marquinho. Eu comprei um carro dele lá esse tempo. É. Olha aqui, o... O que que lhe preocupa na política do Internacional, doutor? O que que o senhor prevê aí? Está pertinho, né? Mesmo em ano de pandemia e tal, teremos dois turnos, um em novembro, outro em dezembro. Na realidade, o edital deve sair até final de setembro, né? Para inscrição da chapa, 7 de outubro. E a ideia é 10 de novembro as eleições. Aquela tentativa de prorrogação não foi aceita? Não, não foi. A eleição sai, mas não sei se... Inclusive, um conselheiro até pediu uma consulta ao doutor Aquino Flores de Camargo, que hoje é o nosso presidente, e a consulta não foi aceita, né? Então, a eleição é esse ano ainda. Tá, mas entrega o cargo em 31 de dezembro ou seja... Primeiro de janeiro assume o novo presidente. Em meio às competições. Em meio às competições. A política ainda não foi deflagrada. Claro que no bastidor a gente já tem alguns comentários, alguns movimentos, né? Mas o presidente que tem que definir quem é o candidato ainda não definiu. Provavelmente deve ser o doutor Alexandre Chaves Barcelos. O senhor está no intergrante. Eu sou intergrante. O senhor não foi do coração colorado também? Eu fui presidente do coração colorado. Pois é? Já com o Dani Domingo, o doutor Luiz César, Max Carlobanho, a Diana... Pois é, eu lembro disso. Roberto Sigma. Roberto Sigma, lançaram o candidato e tudo. Candidato, eu fui primeiro candidato a primeiro vice com o Sigma. Candidato a primeiro vice. Na realidade, o coração colorado terminou. 90% dos nossos conselheiros foram para o I9. E aí eu recebi um convite do doutor Marcelo Medeiros, que tinha passado com ele no Inter 2000. E tinha passado no futebol em 2013, né? Nós já tínhamos amizade já há muito tempo. E aí me convidou para ir para o Inter grande. Hoje eu estou lá há três anos, né? O movimento fez esse ano 23 anos. O grande movimento vitorioso da história do Internacional, né? Ganhou o Mundial, ganhou campeão de tudo, né? Mas tem dois Inter grande agora? Na realidade, hoje o Inter grande é só um movimento, né? Nós somos 107 conselheiros. Certamente o movimento Inter grande vai ter candidato, né? Mas não tem o Confraria, que é um outro movimento, um dos mais antigos? Na realidade, dentro do movimento tem a Confraria, que não é movimento. É uma reunião de amigos que se encontram, eventualmente, né? Para bater papo, para falar do Internacional e para falar de política também, né? A política se faz em casa, na rua, no trabalho e na Confraria. Doutor, deixa eu botar uma pilha aí. O que se diz é o seguinte, se não for o Giovanni Luíde o candidato pelo Inter grande, corre o risco de ganhar a oposição. Ou o risco é maior. Não vou falar mal do doutor Alexandre, que é um belo candidato. Sim. É um cara que já tem conhecimento de Inter, tem equilíbrio emocional, tem postura, não tem problema nenhum. Estou dizendo em termos de popularidade, porque quem elege é o sócio, né? Porque vai para o pátio. Na realidade, por tradição, o presidente tem que dizer quem é o seu sucessor. Provavelmente deve ser o Alexandre. Eu não tenho dúvida que hoje o Giovanni Luíde seria unanimidade. Eu não sei se teria candidato para concorrer contra ele. Talvez para marcar posição para ganhar voto lá no pátio, né? Algum grupo de oposição. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que hoje o Giovanni Luíde é unanimidade, né? Seria o candidato, assim, que seria o consenso, né? Não só no MIG, mas nos diversos movimentos. A gente tem conversado com o Giovanni e ele diz que tem que convencer a esposa. Quando ele chega e me diz isso, que tem que convencer a dona Zumira, então eu disse, ó, bom, né? Já melhorou. Já melhorou, né? Ele rechaçava peripitoriamente, não, 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 não vou concorrer, não? É, o Giovanni é um profundo conhecedor do clube, né? Passou lá... Finança, administração, futebol. Passou 12 anos no clube, né? Quatro anos na presidência. Passou no futebol, como vice de futebol, como diretor de futebol, quatro anos, né? Reformou o estádio, né? Teve todo aquele perrengue, né? De fazer com recursos próprios o estádio, fazer com a empreiteira. E, realmente, ele foi um encontro do Carlos Araújo, que na ocasião era ex-marido da Dilma, e se fez, né? Se conversou e se conseguiu que fosse terminada a obra com a empreiteira, né? Então, o Giovanni hoje, ele é orconcur dentro do movimento, né? Não tenho dúvida que se o Giovanni quisesse ser candidato, certamente o movimento aceitaria. Mas eu acho que é legítimo, né? O doutor Marcelo indicar o candidato e, provavelmente, deve ser o doutor Alexandre. O presidente Fernando Carvalho pesa quanto ainda, em termos de voto? O presidente Fernando Carvalho é o nosso grande presidente, né? Tudo que se faz hoje ainda tem que se conversar com o presidente, né? Ele é uma pessoa muito respeitada. Eu, particularmente, gosto muito do presidente Fernando, né? Ele tem estado, assim, nos últimos dois, três anos um pouco afastado do clube, né? Tem se falado, vinha se falando que o Roberto Melo conversava com ele toda semana. Isso não é verdade, né? Hoje, o Internacional tem vida própria, né? Mas sempre que se vai fazer uma eleição, é importante escutar o doutor Fernando, né? É uma pessoa que tem muito conhecimento. Claro que os rumos políticos aí, quem vai definir é o conselheiro no primeiro turno e no segundo turno o associado, né? Esse ano vai ser uma eleição diferente. Vai ser eleição toda feita pela internet. Não vai ter pátio esse ano, né? Então, as redes sociais vão ser muito importantes para esse pleito. A gente já tem visto vários movimentos se movimentando nas redes sociais e quem estiver fora da rede social hoje... Não tem nada de pátio ou... A ideia é esse ano não ter pátio. Na pior das hipóteses, é votação presencial, seguindo os protocolos rígidos do Covid, né? Mas a ideia é fazer tudo online. Sem pampletagem, sem gasto, né? Sem boca a boca. Sem boca a boca. E por isso que eu digo que cada vez mais a rede social vai ser fundamental aí para fazer a boca diurna, né? Para fazer a propaganda, né? Porque não tem aquele tete a tete do eleitor chegando para ir para a votação, né? Para vocês terem uma ideia, na última eleição nós tivemos presencialmente 6 mil e poucos votantes e pela internet 12 mil, né? Então, está cada vez mais em desuso a votação presencial, né? Sem contar o custo das urnas, né? O pessoal do TRE que tem que estar, que tem que se pagar isso, né? Então, o custo hoje de uma eleição presencial é muito alto. E a eleição, a votação via internet tem sido muito segura, né? Inclusive, se tem relatos de outros clubes, né? Que o indivíduo associa várias pessoas e vota várias vezes com a... Cada um vota com a mesma carteirinha no mesmo IP. E as eleições agora não permitem mais, né? Se tu quiser votar com uma carteirinha, tu vai votar naquele computador. Se tu quiser votar com a outra carteira, tu vai no outro computador. Ou seja, se tu tem 5 pessoas na tua família, tu não pode votar no mesmo IP. Isso é uma coisa segura, né? Porque evita que aquele grande empresário que quer galgar ser conselheiro ou presidente do clube, que associou seus 300 funcionários, faça a votação em seu nome, né? A gente sempre brinca na Internacional que tinha alguns candidatos a presidente que diziam Ah, mas nós estamos perdendo por alguns votos. Não, espera que está vindo ônibus de Cabacuã. Ah, sim! Está vindo ônibus de Cabacuã e não chegava ônibus. A zona da mata. Não chegava ônibus, né? Então, aquilo era fantástico, né? A votação no xizinho, né? Acabou. Então, com a modernidade agora e com o Covid, a tendência é que a eleição seja toda online. E são usadas a urna do TRE. A mesma urna do TRE. Que, teoricamente, seria um sistema super seguro. A questão do interior, os clubes têm uma situação hoje, eu não sei como é que está o Internacional, o Grêmio tem mais associados no interior do que aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. 51% é um ou 2% a mais, mas é um número, né? Então, imagina toda a metade dos associados se deslocarem do interior, uruguaiana, e está aqui, né? Lá de longe, né? Para fazer a votação, ninguém faz isso, vai. Por isso que a maior parte dos votos, a tendência é cada vez mais ir pela internet. Eu não sei se tu é as conselheiras do Grêmio. Hoje não. É, sabe que as reuniões lá do Internacional, eu sou conselheiro há 24 anos, né? Até se eu me eleger agora na próxima, eu vou a nato, porque o nosso estatuto mudou. Um gurizão ainda já vai ser nato. São seis anos, eu entrei com 23 anos no Conselho Internacional, né? Na época era um dos mais jovens, né? Meu pai tinha sido vice-presidente de Relações Públicas e conselheiro, se dava muito com o Miranda e com o Dalegrave, e surpreendentemente eu estava nas duas chapas, do Inter 2000 e Inter oposição, querido Dalegrave, que Deus o tenha. Que podia, né? Sim, podia, hoje não, hoje só pode se inscrever numa chapa, né? Essa eleição renova os 150 conselheiros. Não tem como perder, né? Porque está em duas chapas, que sim, vai ganhar. Não tem como, né? Mas eu falei do Conselho, porque hoje nós já tivemos, de março para cá, com a epidemia, em torno de quatro a cinco reuniões do Conselho Deliberativo, e eventualmente tem que ter algumas votações. Terminou a reunião, abre no site do Internacional com a nossa senha, tu entra lá, vota, 30 segundos é perfeito, o troço funciona muito bem. Então eu acho que não tem porquê a da eleição ser presencial, realmente. É só para manter uma tradição, mas isso aí também, como o senhor disse, o mundo já mudou tanto, 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 né? Que daqui a pouco até tratamento médico vai ser online, já tem, né? Sim. Já tem muitas... Telemedicina autorizada, né? Telemedicina. Temporariamente, eu não sei se vai para ficar, e fiquei surpreso também com perícias judiciais, o judiciário autorizando teleperícia, teleperícia, né? Para poder destrancar os processos. Mas e como é que faz com aquele defeito físico? Aí tem médicos que fazem, tem médicos que não fazem, né? Mas o judiciário autorizou, né? Tem igreja que faz isso também? Tem, né? Olha aqui, ó, vou deixar a pergunta do Everton aqui. O quanto o Everton faz falta para o Grêmio, e o quanto é um alívio saber que o Everton não está mais aí? Ou o senhor está preocupado porque tem uma fábrica que não para nunca? Agora tem o PP aí, né? Já voltamos. Doutor Everton, quanto faz falta? O quanto já tem um substituto em casa? O quanto o Grêmio precisava contratar mais um como alternativa? Tem aí o Robinho, que pode jogar por ali. Tem o Elias, o Hildo, que podem fazer às vezes de, embora com outras características. Eu tinha até uma frase aqui que não é minha, é do Omar Selayme. Eu peguei do Omar Selayme. O Everton muitas vezes consertou defeitos do time do Grêmio. Quando a coisa estava feia, toca no Everton, ele ia lá, arredondava, fazia gol, ou cruzava, como o gol do primeiro Grenal, do Diego Souza, que ele cruzou. O gol agora do primeiro gol desse último Grenal, foi ele que cruzou. Eu lembro de um lá atrás que o Douglas fez o gol, foi ele que chutou, o Muriel rebateu, e o Douglas foi lá naquela época que o Inter preponderava. Enfim, ele tem momentos cruciais, né? Contra Palmeiras naquele 1x1 de 2016, Atlético Mineiro naquele mesmo 2016. O jogo contra o Pachuca, quando o Grêmio podia ter amargado mesmo de sabor do Internacional, porque o Pachuca jogou até mais do que o Grêmio, com aquele ronda enchendo o saco. O Everton foi lá e terminou com a fatura. Na prorrogação. Na prorrogação. Então, sabe como é que é? Estava lá, assistia o gol de pertinho. Pois é, pois é. Dei alguns fatos pró-Everton. Tem alguns contra também, né? Que ele andava meio devagar nos últimos tempos e tal. Mas era o Everton. Mas talvez essa questão de mais devagar nos últimos tempos, talvez pese as expectativas das vendas nas janelas que não ocorreram. E aí talvez traza uma certa frustração para o jogador que tem aquela expectativa, né? Quem é o Everton, né? Goleador do Grêmio, melhor jogador da equipe do Grêmio, goleador da seleção brasileira na Copa do... Na Copa, tá? Ganhou prêmio, né? Vários prêmios ali durante a Copa América, né? Quer dizer, um jogador que dispensa qualquer comentário decisivo. Eu acho que ele não marcou esses gols nesses últimos jogos, esses últimos momentos, porque a marcação era dupla. Quer dizer, ele tinha que passar por dois ou três. E sempre colocava marcação dupla. Então, restava para ele abrir e cruzar, né? Então, os gols têm a participação dele, né? Então, um jogador fundamental. Agora, a gente tem que entender que dentro do... E eu não canso de repetir isso, porque o torcedor, ele tem que entender isso e devagarinho ele vai entendendo, né? Os clubes, ele tem um tamanho do ponto de vista financeiro, né? Então, se a gente contar com receita de bilheteria, loja, televisão e todas as demais receitas que são ordinárias, né? O clube, ele tem um tamanho e consegue pagar uma folha, né? Só que os clubes pagam uma folha um pouco maior. Por quê? Porque eles contam com uma receita de vendas de jogadores. Então, eles contam com uma receita um pouco maior. Eu estou falando dos clubes de gestão responsável, né? Não outros aí. Dentro de uma gestão responsável, é feita uma estimativa de entrada de recurso por venda de jogador, que se torna obrigatória, né? Então, tem dois comentários em cima disso. Ah, por que vender o Evo? Porque precisa vender. Porque existe uma meta. E o próprio jogador não quer mais caro. Exatamente. Tem uma hora que o jogador quer ir embora. E esse é um dos... Eu estou respondendo por parte do clube, agora por parte do jogador. O presidente Asbus mordeu com uma indignação que ele carregou para o caixão. Sim. Ele dizia, toda vez, ou durante muitos e muitos anos, dizem que eu vendi o Falcão. Falcão se vendeu. Falcão ficou amigo do presidente da Roma, ficou amigo do Dino Zoffer, ficou amigo de um monte de gente. E não queria mais ficar e foi embora. Com aquela cabeça privilegiada que o Falcão sempre teve, foi quando quis. E só acho que os valores são os valores hoje de mercado, porque houve uma desvalorização. Todos os plantéis, pegar o valor do Barcelona, Real Madrid, Chelsea, o que for, todos esses plantéis desvalorizaram em torno de 40%. Pegar o valor do Messi, do Neymar, do Ronaldo, valorizou em 40% face à época da Covid, que é mais ou menos a diferença do valor em que se pretendia que foi vendido. No entanto, para nós, brasileiros, essa desvalorização, em termos de número de euros, é compensada pela cotação. Pela diferença. Que é a maior cotação da história da moeda vista, jamais vista, que acabou por compensar. Então, eu vejo, às vezes, um torcedor dizendo que foi vendido muito barato. Não, a valores de mercado, ele foi vendido pelo preço que o mercado pagou. Não, e ele tinha 24 anos. O Inter deu muita sorte com o Bruno Fux. O Inter só fez um negócio extraordinário. O Inter vendeu quase pelo mesmo valor que o Grêmio pegou pelo Everton. O Grêmio tinha um pouco mais fatiado. O Inter tinha 70% e o Grêmio tinha 50%. E essa é a única coisa que eu não entendo do mercado. Mas a gente não pode pegar e dizer, não, o mercado faça isso. O mercado paga ou não paga. Portugal paga menos do que a Rússia. Nós podemos pegar vários exemplos de jogadores em outras funções que não são tão caros como atacantes, porque é raro um atacante desse tipo de qualidade, sendo vendido por mesmo ou mais até valores. E não são jogadores melhores. É só isso que eu não entendo, mas eu não entendo o mercado. Doutor, é a idade? Não sei. Três anos faz muita diferença. O Fux tem 20 para 21. Pode ser. E o Everton tem 24,5. Sim, mas podiam ter levado o Everton antes. Mas daí o Grêmio queria uma fortuna. E naquela época o Euro estava 4, hoje está 5 e 85. Então não foi mau negócio. Não, não. Até que os caras vieram para comprar o Everton e levaram até o outro ano. Pedro Rocha foi, né? Aquilo que baixou... Não, não, não. O Luan. Ah, foi ao contrário. Era para levar o Luan e levaram o Pedro Rocha. Mas o Luan não queria sair. O Luan queria ir só para escolher o time que ele ia, né? Daí é complicado. Mas pelo menos foi para o time do coração, que é o Corinthians. Pois é. Agora vamos ver o desempenho dele lá. Até agora estão reclamando. Pois é. Até agora estão reclamando. É, não. Me pareceu ele bem recheadinho aqui contra o Grêmio, né? Me pareceu já bem recheadinho. Até alguma preocupação, porque é jovem ainda, né, o Luan? Muito jovem. 27 anos. E outra, me surpreende também, né, um jogador não querer, parece, me parece, né, não querer assim se esforçar ao ponto de ter um resultado de jogo, uma qualidade de desempenho, né, que o leve para a Europa, porque ele ia ganhar muito mais. É, agora o mercado que pode levar ele é a China agora. Talvez o jogador nunca quis ir para a Europa, nunca sonhou com esse mercado, não sei, cada um tem a sua preferência, né? O procurador dele sonhava, né, porque tentou rifar ele na Europa, né? Olha aqui, ó, uma decisão importante e me parece definitiva. Numa teleconferência, os times do interior que compõem a divisão de acesso, de 16, 12 foram favoráveis a terminar com a possibilidade de 15, 12 disseram que não tinham grana e 15 foram favoráveis de 16. Então, a divisão de acesso não vai sair. A divisão de acesso não sai a menos que haja um fato novo. Agora, pergunto para vocês, se não tivesse a determinação de que não haveria rebaixamento, se tivesse rebaixado dois, ele ia dar um jeito de fazer essa divisão de acesso. E é que subiria? Eu ia deixar com 10, o ano que veio, né? Claro. Complicado, eu fico com pena dos jogadores, porque nós não estamos falando de futebol, nós estamos falando de trabalho, estamos falando de meio de sustento, né? Alguns deles vão conseguir colocação numa série B, numa série C, a D vai sair? Não sei se sai a D. Sai. Sai? Termina, começa no fim de setembro. Agora outros vão ter que pegar serviços completamente fora do futebol para se manter até a próxima. E alguns não conseguiram qualificação, né? Ficaram perambulando nesse mundo da bola aí, não conseguiram estudar. Agora não vão ter dinheiro para estudar, porque para passar numa federal é complicado. Ou concluir até o curso fundamental, né? Sim. Olha, é uma situação terrível, né? E tem muitos pais de família. Muitos pais. Muitos. Não, a maioria. A maioria é pai de família que tem a obrigação de botar o pão e o leite ali em cima da mesa diariamente, né? Muitas vezes pagar a pensão, né? Os que são separados e a pensão... Ah, piora ainda. Fica a pensão, né? É. É terrível. A situação é complicadíssima. E tem muita gente que demoniza o futebol. O futebol emprega 3 milhões de pessoas. Pois é, as pessoas não conseguem entender a diferença. É só ver quantas atividades rodeiam o futebol de seguro, de venda de cervejinha, de cara que cuida da grama, de cara que pinta o estádio. Sim. E tudo. Tudo. O cara que cuida da iluminação. Todos que trabalham. Todos que trabalham. É. É um monte. O cara que produz material esportivo, o cara que faz a bola, o cara que demarca o campo. A federação emprega, a confederação emprega, a sul-americana emprega. O motorista do ônibus que leva, que dirige, que leva a equipe lá para o outro estádio, ele tem uma profissão. O ropeiro, o massagista. Né? Então, complicado. As pessoas acham que não é uma profissão igual a outra, não tem essa, não tem privilégio que nós estamos vendo agora. Sim. Por impossibilidade absoluta, uma profissão é interrompida de jogador de futebol do interior. Só teve seis meses. Sim, alguns vão se colocar na B, C e D, mas a maioria não. A maioria não. A maioria vai aguardar o próximo campeonato. O senhor acha que, pelo seu conhecimento de futebol sul-americano, o senhor acompanha tudo, que termina a Copa Libertadores da América, a confederação sul-americana nunca abriu tantos cofres, nunca foi tão solícita nas deliberações. Sim, porque não quer perder os contratos. Não quer perder os contratos, já perdeu um com a Globo agora, que não é dela, porque é uma empresa terceirizada que tem que, agora vai ter que repassar para outra e tal, né? A sul-americana já tem o dinheiro garantido, né? Sim. Mas no ano que vem já complica. Não, termina com certeza. Termina, são contratos milionários e são situações que não vão ser canceladas. vai ter pressão muito forte em cima dos estados, assim como o Rio Grande do Sul, nós vivenciamos isso aí, né? Sim. O Romildo não disse que ia... Então tá, vou jogar em Criciúma. Não foi para as rádios e jornais e disse isso. E o Internacional, acho que no dia seguinte, disse... Aí o prefeito disse, não, não, não. O que eu acho é que, é assim, se não marca um dia... O doutor tá mordido com esse negócio de berenal na arena. Dez dias depois, podia jogar na arena aí. Dez dias antes, o Beirar Rio tava interditado, a cidade tava fechada, não mudou nada, né? Por que isso? O senhor acha que foi o coração que falou? Eu acho que falou. Acho que falou o coração, não tenho dúvida disso. Eu acho que não. Eu acho que ali é uma sequência de pressão. É uma sequência de pressão, realmente, de pressão. Sequência de pressão. Sequência de pressão, exatamente. Foi a bota d'água. Bom, agora vai todo mundo pra Criciúma. Então, lá em abril, eu disse, e tá gravado aí, se a CBF não marcar uma data, os campeonatos estaduais não começam e acabam e o brasileiro não recomeça. O que a CBF fez mais adiante? Marcou a data, bom, vai ter que se virar. Agora, como é bom, é a mesma coisa. Ela marcou a data e tá dando todas as possibilidades. E tá financiando, subsidiando a passagem aérea, né? Com um valor bem considerável, não são valores muito baixos, né? Então, eu não vejo outra maneira de arrancar que não seja essa. Porque, senão, a gente pode ter toda a competição sul-americana, tanto o Libertadores como a sul-americana, interrompida por causa de um país. Como a gente poderia ter toda essa situação interrompida a nível Brasil, do brasileirão, por causa de um estado, né? Bom, então, se a questão é trancou nesse estado, vai jogar no outro. É o que a Comebol tá dizendo. Se trancar no Uruguai, procura outro. E tá pagando o voo fretado, inclusive, né? Não tem nada de voo de carreira. Me corrija se eu estiver errado. O ano que vem nós teremos dois campeões mundiais FIFA? Dois campeões mundiais FIFA? É, vai ser março e dezembro, é isso? É, é por aí. É março, já tem data? Essa é a tendência. Eu acho que não. Pelo que eu sei da FIFA, não vi a data ainda. Poderíamos ter dois vermelhos na final, hein? O Bayern e o Inter, imagina. Ah, né? Isso é bacana, né? O que o senhor acha? Olha, eu acho que sonhar é preciso, né? Sim, sim. O senhor acha que pode virar pesadelo esse sonho? Como eu dizia o padre diretor lá do Oixeta, né? Acho que ele, quando a gente chegava, ele dizia, não, isso aí não dá, isso aí é impossível. Ele dizia, não, a gente não pode perder a esperança. Então, tá corretíssimo. Não esquece que nós temos que vingar o Barcelona, né? Tomou oito, né? Nós temos que ir lá vingar o Barcelona. Já que o Inter é o pai do Barcelona. Que bobagem, né? É, mas acontece com todo mundo, né? O Santos tomou oito do Barcelona também, né? Vamos fazer um intervalo só antes, lembrando, né? O Paulo Pelaipe acertou com o Coritiba, ele e o Jorginho. Ah, ele e o Jorginho. É, ele e o Jorginho. Tá com zero ponto lá. O Pelaipe vai ter que se virar. Vai ter uma missão complicada. É complicadinha. Já voltamos, já voltamos. Oito e dezesseis. Temperatura ainda baixa, né? Na grande Porto Alegre. Mas teremos aí um sábado com sol, né? Pelo menos chuva não vai ter, né? Quarta-feira, trinta graus. Porque se falava, no começo da semana, se falou que poderia chover no final de semana. Sim, não chover não. Já mudou, né? Acabou que Porto Alegre ficou com um tempo bom e a chuva caiu aonde precisava, né? Que o pessoal vai atrás da suposta neve, né? Que na verdade só é chuva de gelo, né? Porque neve é muito difícil. Vai cair em qualquer lugar, mas a cada cinquenta, cem anos, né? Mas vale para quem vai para a serra e tal, pega chuva de gelo e está valendo. É, o Maurício está me lembrando aqui que a previsão para amanhã é quatro graus. Nesse momento, oito graus. Em Porto Alegre, está friozinho. Está bom para tomar um vinho, né? Vai ter que acontecer. Agora, em termos de time, o senhor acha que o Inter realmente está pronto para ganhar títulos? Eu acho que... Mesmo sem o Guerreiro? Eu acho que tem que trazer um bom atacante, né? Que o Guerreiro está fazendo a função de meio time, né? Vê que só nesse campeonato brasileiro tinha três jogos, três gols. Fez nove gols no gauchão. Então, todo o campeonato gaúcho e brasileiro, com três rodadas, já tinha feito doze gols. Ele vai fazer muita falta, né? E eu acho que o presidente vai ser bem hábil e vai trazer um centroavante à altura, né? E eu não tenho muita certeza se o Pato vai ser realmente o centroavante. O treinador é diferenciado, né? Ele é um estudioso. Quando aqui chegou no Internacional, ele já tinha mapeado todo o campeonato brasileiro. Vocês não têm noção, assim. Ele conhece todos os jogadores. Pergunta assim, joga em tal posição. Ele fica no hotel vendo jogos. Ele é um cara muito focado, né? O estilo de jogo é bem diferente do Odair, né? Ele tem uma marcação alta, né? O time joga intenso o tempo inteiro. E aí a gente entende por que ele joga com o terceiro zagueiro, né? Porque ele dá intensidade na frente e resguarda com o terceiro zagueiro, ou o Musto, ou o Lindoso, eventualmente. Eu, particularmente, não gosto do terceiro zagueiro. Só gostava quando era Bolívar, Índio e Fabiano Heller, que se davam muito bem, né? Mas nesse estilo de jogo do Kudê, com os dois alas avançados, marcação alta, intensidade, ele tem que jogar com o três zagueiros. Mas melhorou um pouco com o Sarávia rendendo. Sim. Porque senão o Inter não tinha nem um lateral confiável. Aí não tem como fazer, né? E dar Alessandro no banco. Dar Alessandro nem no banco, às vezes, né? É, agora tá com uma lesão muscular também, então a Idade... Não, mas ficou já no último jogo, né? Ficou. Olha aqui, ó, a pita, o primeiro jogo, Jean-Pierre, com o Daniel Bins, como o árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo, não. É? O VAR, né? E o Daronco, a pita final, com o Voader. Eu ia dizer o segundo, o Daronco. Eu ia dizer que o segundo ia ser o Daronco. É, tem que ser, né? Tem que ser, né? Então, o melhor. O horário do Rio Grande do Sul mesmo, tem. E o Voader, eu não sei. Os dois têm o mesmo tamanho. Daqui a pouco o Voader vai dizer, olha, dá uma olhadinha. Mas não concorre mais, né? E foi sorteio? O padre tá veterano. Foi sorteio? Pois eu acho que foi indicação, né? Do presidente, provavelmente. É, é. Presidente da federação. Talvez o sorteio pra primeira e segunda partida. É, daqui a pouco sobrou, vai... Indicação deles e o sorteio pra primeira e segunda. Bom, e o senhor, o que que acha do time do Grêmio? Olha, eu acho que... Melhorou em relação ao ano passado? Não, eu vejo a mesma qualidade de toque de bola. Vejo que... Por exemplo, em termos de elenco? De elenco. O Renato consegue dar sequência, né? Eu tenho essa leitura. Ele consegue dar sequência de uma equipe bem estruturada com toque de bola. O que falta, né? É a questão da conclusão da finalização. O Everton era um desses jogadores, né? E que ultimamente, em cima de marcação dupla ou tripla, ele tava colaborando com os gols, mais cruzando do que ele mesmo fazendo. O Pepe agora vai ter que mudar a função dele, né? Porque o Pepe entrava muito no segundo tempo e armava aquela correria, né? Se vocês observarem as mudanças que o Renato faz, mesmo ganhando, normalmente, aí tira esse jogo contra o Flamengo, que ele mudou totalmente a questão tática. Adiantou muito a equipe, fez a marcação... Pra evitar os avanços alterais. Pra evitar os avanços e não deixar o Flamengo tocar a bola, né? Acho que foi injusto o resultado. Mas o Pepe, ele entrava pra armar correria pra contra-ataque, né? E agora o Pepe sai jogando. Quer dizer, o Pepe vai ter que ter uma outra função táctica diferente, vai ter que ter uma outra leitura de jogo. E até ele se acostumar com isso, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mesmo assim, né? O gol contra o Flamengo foi um deslocamento que ele faz, né? Pra achar o espaço, porque o Flamengo tava todo fechado, né? Aí o Alisson traz a bola pra trás e ele corre no sentido contrário, né? Pra receber, deixando a zaga toda descoberta. O Alisson baita jogador. É. Aí eu acho. O Alisson baita jogador. Pós-pandemia, pra mim, é o melhor do Grêmio. Ele faz o vai e vem. Ele faz o vai e vem muito rápido. O que o Renato pede, ele faz muito bem nitidamente. O cara é diferenciado. A questão tática, ele é muito aplicado. Agora, o que tem de gente querendo tirar ele do time é um negócio impressionante. Depois do intervalo, eu quero perguntar pro doutor Eduardo e pro doutor Elfio, a sequência, a hierarquia do futebol brasileiro hoje. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, times, já voltamos. Oito e vinte e três. Doutor Elfio, qual a sua sequência aí na hierarquia do futebol brasileiro? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Quarto, até o quarto. Eu acho que não dá pra dizer que o Flamengo não é o primeiro dessa lista, pelo plantel e tal, apesar da péssima arrancada no campeonato brasileiro. Mas a gente tá falando do contexto do ano passado pra cá, né? Talvez acerte. Eu acho que o Grêmio e o Atlético Mineiro, em seguida, e depois na sequência ali eu colocaria a Palmeiras e o Internacional. Eu, obviamente, tenho que colocar o Flamengo em primeiro lugar, tem mais elenco, mais dinheiro, mais time, né? Eu colocaria hoje, em segundo lugar, o Atlético Mineiro e o Internacional. Terceiro lugar, o Atlético Paranaense, que vai fazer um baita time. O senhor vai botar o Grêmio, né? O Grêmio eu colocaria em quinto, sexto, né? Vamos encher a mão, o Grêmio em quinto. Como o senhor começou o programa enchendo a mão do Grêmio, né? O Grêmio tá muito bem, o Renato tá abafando. Ele me perguntou o que que eu acho... Da hierarquia. Da hierarquia. E a hierarquia eu tô sempre na frente deles. Aí... Se eu vou pro Grêmio, eu tenho que ganhar sempre deles. Tanto é que, em 2013, eu sou um dos poucos dirigentes que passou pelo Internacional que nunca perdeu o Grêmio. Vai olhar no meu Twitter lá. Dirigente que nunca perdeu o Grêmio. Tem que ganhar sempre deles, tá entendendo? Não perdeu nenhum, doutor. Eu vou pesquisar isso aí. Em 2013, quatro grenais. Primeiro granal da areia não tava lá. Rafael Moura. E Rafa Moura, exatamente. Aí, doutor. Não, mas quatro... É aquela estatística que não dá pra colocar no livro. É, não é um N significativo na medicina, mas já é uma amostra. Já é uma amostra. A gente sabe que quatro não... Então tá bem. Três e quatorze... Nove já é melhor, doutor. Três e quatorze. Três e quatorze, nove grenais sem perder. E o Internacional teve, né? Três e quatorze. É, assim que é. É a pior que a sequência. E a questão é cíclica, cíclica, né? Mas a... Tá nove a nove agora. O Grêmio chegou ao nono. É verdade. Mas a questão da... Não dá, né? Pra dizer que o Flamengo não é o candidato maior. O Palmeiras nunca dá pra deixar de lado. Tem um plantel caríssimo, né? Ele tem jogadores titulares no banco de reserva, né? Baque de Liga, né? O Atlético Mineiro, pelo seu técnico investimento, né? É, eu coloco o Atlético ali. O Atlético Paranaense, talvez, ali, eu colocaria sexto, sétimo, sétimo. O Atlético, né? Bahia não corre por fora aí? Bahia vai ficar que nem o Vasco aí, só na arrancada. Só na arrancada. O falecido Antônio Augusto brincava, dizendo assim, ó. Ele jogava. Gostava de jogar loteria e tal. Tarado pro jogo, né? Antônio Augusto, tem gol, Antônio Augusto, loteria e tal. Antônio Augusto dizia assim, fora do jogo não tem salvação. Era uma frase. Sim. Que a gente achava até meio sem sentido, né? Pô, os caras vão gastar o dinheiro no jogo, não vão levar o leite, o pão. Mas o senhor acha que a receita dos clubes, o grosso, ainda tá por vir. Que é com o jogo. É uma possibilidade, né? O pior, que era o Brasil escolher se pode ou não pode, a lei já foi aprovada. Já há dois anos. Então, existe uma legislação que regulamenta essa possibilidade, né? Por que que não se pode implantar? Não se pode implantar porque falta o Congresso aprovar a regulamentação. Então, tem países que decidiram. Bom, não pode, então não pode. O Brasil não, decidiu que pode. Que era o pior ter passado, agora é só aprovar a regulamentação. Eu acho que é a... Eu não sou favorável a jogo, não gosto do jogo, mas eu acho que pode ser... É um caminho sem volta. Quer dizer, você não permite o jogo, mas você entra em qualquer site e aposta em qualquer jogo. Sim. Só os clubes não ganham. Rendendo dinheiro para os outros, para os outros países, para as outras empresas. E os clubes não ganham. Então, é um caminho sem volta. Se pode jogar em site... Os clubes não ganham nada nessas casas de aposta. Então, regulamenta e... Sem contar os games que a bolizada. E a bolizada está em casa agora jogando, ou contra outro, lá na Rússia, na Inglaterra, enfim, e está pagando, né? O jogo de futebol é a mesma coisa. Por que que o clube não pode faturar? Exatamente. Eu acho que é um caminho sem volta. Valeu. Obrigado, doutor Anfo. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado. Otorrinolaringologista. Imprescindível para a nossa profissão. Até segunda-feira.